Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, Machadadonike Pois a Machadadonike é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika Ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos Tamo junto hein? Sempre Depois da vinheta vamos falar de um assunto muito complicado, muito triste Então, solta a vinheta De acordo com o nosso site da QDA Express, Silvio e Flávio meus amigos Beijo no coração de vocês Aí tá aqui ó, quebrando o alerta de Trigger Não apenas os jornais de entretenimento, mas até mesmo as páginas de esporte Estão relatando uma informação vazada pela polícia de Tóquio Sobre uma tentativa de suicídio Agora eu vou entrar no momento, calma aí, que eu já volto aqui pra essa perspectiva de suicídio Vocês vão saber de quem Assistiram o episódio 22 do Zenkiger semana passada? Pois é Vocês viram que o Corvo, o Gage, não foi dublado O dublador do Gage, o Tatsu Issa Suzuki, certo? É o Corvo de Estimação de Zenkiger Sim velho E aí o episódio foi bom pra caramba, mas de repente todo mundo viu lá Pô, caramba, o Gage tá sem voz, o Gage não falou nada nesse episódio Normalmente ele é tão falante, enfim Isso é muito doido, né cara? De repente aí vem essa notícia no dia de hoje Hoje mais cedo Pela QDA Express A gente já sabe que a taxa de suicídio é muito alta no Japão, né? Tantas coisas, tantas paradas Não tem por que ficar explicando os motivos Cada um tem o seu próprio motivo Claro que não é uma coisa boa Então vamos aguardar novas notícias referentes ao caso Então tá aí o motivo Inclusive tem semana passada, né? Saiu sempre os revistas de Zenkiger em cima do Daniel Modulo Veja Danielão Em cima de Zenkiger do episódio 22 E ele citou mesmo, ele achou estranho Por que não? Porque o povo que fala pra caramba E não falou, mano Pô, aí tá aí o motivo Uma tentativa de suicídio do nosso querido dublador Vou falar aqui alguns trabalhos dele, só um momento Lembrando que o nosso querido Tatsuhisa Suzuki Ele nasceu, foi dia 11 do ano de 1983 Ou seja, ele é bem mais novo do que eu, né? Bem mais novo do que eu Nasceu em 80 Só três anos de diferença aí Ele fez o Arashi Arata De Arata Kangatari Kangatari, exatamente Ele fez também o Alistair Chamber Certo? É muito doido essa parada, muito doido essa parada mesmo E aí, como eu disse pra vocês Venha beber na Tatsuhisa Eu sou Vika Porque, 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 porque Aqui, ô Corvica É, traduzindo Aqui é louco pra acontecer E aí, o que foi? Ele parece que, porque, 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 por que, porque, porque, porque eu sou... Eu entendi o sucesso Ele fez o seu pecado Mas tem que sair, mas tem que sair Ele fez o mesmo E aí, o que foi? Mas tem que sair, mas é uma bandeja E aí, o que foi?